Não é exagero dizer que a estreia de Clarissa Shields no MMA, mesmo sem fazer parte do torneio ou valer um milhão de dólares, era o ponto alto da temporada 2021 da PFL. Afinal de contas, não é todo dia que uma bicampeã olímpica e multicampeã mundial de boxe decide que vai migrar para o MMA. Por isso também eu me questiono sobre a opção de colocá-la para entrar no cage depois da meia-noite pelo horário da costa leste dos Estados Unidos, mais de uma hora da manhã aqui para a gente no Brasil. Parece que houve um problema com a grade da ESPN gringa, um evento ao vivo atrasou o começo da PFL, enfim. Mas fica aqui o registro. De toda forma, Clarissa Shields entrou, fez o main event da noite e olha, suou frio para poder sair com a sua primeira vitória no MMA. Deixa eu dividir minhas observações aqui em dois pontos, porque eu acho que dá para ver o copo tanto meio cheio quanto meio vazio aqui. Começando por aquelas não tão positivas assim. E antes de falar da própria Clarissa, deixa eu falar do matchmaking da PFL. Olhando agora, e claro, os matchmakers têm acesso à situação dos atletas, como vão os campos, as preparações e etc., foi uma opção no mínimo temerária colocar o principal ativo da empresa para enfrentar uma atleta com bagagem na luta agarrada. Não importa se Brittany Elking tem cartel 3-6 no MMA, se nos últimos tempos só lutou uma vez por ano e se não vence uma luta desde 2016. Ela é, bem ou mal, faixa marrom de jiu-jitsu e tem 10 anos de experiência no MMA amador e profissional. Um risco enorme. E esse risco se confirmou assim que as duas foram para o chão. Mesmo a gente esperando algo nesse sentido, surpreendeu bastante o quão crua a Shields é no solo. Parece que ela fez um camp inteiro só focado em sprawls. A própria chave de braço que ela escapou foi muito mais uma questão circunstancial, de falta de ajuste da adversária e também de força bruta, do que necessariamente uma defesa técnica por sua parte. Com esse chão, a Shields vai ser presa muito fácil para um nível de competição bem abaixo do que a gente sabe que ela tem condições de bater. Aliás, eu jamais levei essa história a sério, até porque creio que a Kyla Harrison está madurinha para meter o pé da PFL. Mas qualquer ideia de que ela e a Clarissa Shields poderiam cruzar os seus caminhos está morta e enterrada. Harrison, aliás, é o exemplo para a gente entender quais devem ser os próximos passos para a Clarissa Shields. Ela precisa de tempo, de treino e de cancha nas artes marciais mistas. Harrison, por exemplo, já tem quase quatro anos de treino e três desde a sua estreia profissional. É uma diferença considerável. Um exemplo ainda melhor para a Clarissa Shields é Holly Holm. A filha do pastor também veio do boxe, fez uma imersão completa no MMA por anos para só então chegar no topo da montanha. Passando então para o que há de se tirar de positivo dessa estreia. Primeiramente, a mentalidade de Clarissa Shields é admirável que alguém que já conquistou tanto no esporte se exponha dessa maneira. Acostumada a ser um tubarão no seu próprio tanque, ela voltou a ser um peixe pequeno em um lago onde há muito mais variáveis. E mostrou uma resiliência formidável diante da adversidade. Dois, conforme antecipado, as suas mãos são um perigo real. A Elkin até já tinha sido nocauteada antes, mas da forma como ficou, parece que nunca tinha sentido um golpe tão potente e bem colocado na sua vida. Por fim, o carisma de Shields é algo fantástico. A entrevista pós-luta dela foi um show à parte. Ela domina a cena, tem uma desenvoltura muito grande com o microfone às mãos. E até por isso, antes, eu fiz a minha crítica ao horário e à janela de transmissão, porque isso acabou ficando um pouco escondido do grande público. Essa disposição de Shields, de se colocar em uma situação de vulnerabilidade, vai ser posta à prova daqui em diante. Porque ela não vai ter só que seguir com isso, ela vai ter que intensificar esse processo. Não vai dar pra dividir a tensão com o boxe, muito menos fazer camp só pra luta. Ela vai ter que ir pra academia e colocar horas e horas de trabalho voltado para o MMA. E nisso, claro, com foco total em jogo de quedas e também de solo, pra aí sim subir de nível. Dito isso, o matchmaking também vai ter que acompanhar esse processo. Seja na própria PFL ou emprestando a atleta pra outras organizações, como já aconteceu antes. Ela vai precisar de adversárias que acompanhem esse desenvolvimento. No final das contas, pra quem imaginava ver o nascimento de uma estrela, viu exatamente isso. É o nascimento de uma atleta de MMA. É um projeto em fase extremamente inicial e que ainda tem muito caminho pela frente. Esse card da PFL ainda teve boas vitórias de Cassius Clay Collard, que sempre entrega lutas divertidas. Do promissor inglês Brandon Loughnan e do wrestler All-American Bubba Jenkins, um dos favoritos do torneio até 66kg. Outra luta que chamou atenção foi a vitória por decisão dividida do bicampeão da PFL Nathan Schulte sobre o paraguaio canadense Alex Martinez. Eu conheço o Martinez desde os tempos de Brave e posso falar que é um moleque embaçadíssimo, que treina taekwondo desde a primeira infância e vem se dedicando ao MMA desde a adolescência. Muita gente, inclusive um dos juízes, viu vitória do Martinez nessa luta. Mas eu não acho nenhum absurdo ela ter ido em favor do Nathan, porque foi uma luta bem demarcada. E aí vai depender dos critérios dos juízes, se eles vão dar preferência pro controle ou pra contundência. E aí, claro, qualquer um dos dois resultados seria bem aceitável. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou da estreia da Clarissa Shields no MMA e também desse card da PFL como um todo. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Além de ajudar o sexto round a continuar crescendo e produzindo cada vez mais conteúdo, você concorre imensamente a belíssimas e exclusivas camisetas do canal. Eu vou deixar aqui do lado dois cards com as prévias feitas pelo Renato para as lutas principais do UFC 263. E lembrando que neste sábado, eu e ele voltamos aqui no canal do Sexto Round com uma live especial pra poder fazer um apanhado desse pay-per-view que vem e a gente conta, claro, com a audiência de vocês. Beleza? Valeu, um abraço e até mais!